Como é que é meus putos do Aço? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje temos mais duas caixinhas e mais duas caixinhas da Max Spinning Rods, para o quê? Para o Evo! Eu faço os vídeos, a malta adera, a malta internacional adera e eles, pum, mandam mais material para o nosso Evo. Eles agora enviaram-nos duas coisas, como vocês viram no título e pela capa, enviaram-nos duas dump valses e disseram, pá puta, olha, é assim, mostra as duas, mostra aos teus seguidores que temos os dois modelos e basicamente usa a que tu quiseres. O que tu quiseres é bar aberto, se és uma, metes uma, és outra, metes outra, usa o que tu quiseres. Então agora vamos fazer o quê? Vamos abrir aqui esta, começamos aqui por esta, então começando aqui do lado esquerdo, já abri as pecinhas todas para vocês não ouvirem este, que vocês não gostam nada, então eu já abri tudo. Temos aqui o tubinho para ligar o tubo de vácuo, que vai ligar aqui, certo? Vai ligar aqui, pronto, este tubinho vai ligar, ai, ai, que ia arrancando o unho, vai ligar aqui, pronto, este tubinho é para ligar aqui. Depois temos aqui a dump valve e temos aqui a junta, os tês, temos aqui tudo, e isto vai ligar aqui, certo? Certo, certo, certo. E depois temos aqui para espirrar, ela é direcional, espirra por aqui. Esta aqui é de 30 PSI's, aguenta até 30 PSI's, é regulável, a gente consegue regular aqui o blow off valve soft ou hard, por exemplo, podemos pôr a espirrar mais facilmente ou a demorar mais tempo a espirrar, ou seja, o espirro vai ser mais alto ou mais baixo, assim é que é, acho que assim é que estou a falar corretamente. Isto vai empurrar aqui a molinha, vai, 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 vai por aqui, ok? Esta aqui são 38€ e aguenta até 30 PSI's. Este é um dos modelos que eles nos enviaram. É o modelo BOV RS25. Indo aqui para este lado, deixem-me só abrir aqui esta caixa. Vou fazer o mesmo sistema, pôr já aqui tudo fora. E já temos aqui esta fora, esta, vocês já estão a ver, é muito maior. Olhem só a diferença, é muito maior. Esta aqui é uma de 50mm, de referência BOV 5082, vocês procurarem no site. E digamos, esta já espirra 360. Enquanto esta espirra só para onde estiver virada, para a frente, para trás, para o lado, quando vocês quiserem. Espirra sempre para a frente. Esta aqui, como é aberta a 360 graus, espirra a 360 graus. Esta aqui, pelo que eu estou entendendo, não é regulável. Portanto, aliás, esta dump valve foi uma das que eu meti, uma muito semelhante. Se bem que este modelo é um modelo novo, já aguenta 35 PSI's. Esta aguenta 30 PSI's, esta aguenta 35 PSI's. Este é um modelo novo. Mas eu meti um modelo muito semelhante, assim também, 360 graus, no .GT. Portanto, o espirro há de ser semelhante. Em termos de material, traz aqui os tubinhos, traz aqui o o-ring, traz a abraçadeira, que eu creio que isto vai encaixar aqui com este o-ring, para vedar. Depois isto leva aqui. E a abraçadeira encaixa aqui, para prender aqui o encaixe. Esta, pelo que me parece, de montagem, é mais difícil. Esta aqui, creio que esta é praticamente no EVO. Deve ser só chegar, fazer aqui um corte no tubo, meter a dump por cima. E acho que esta é bastante fácil de montar. Esta aqui já vai dar mais trabalho. Se bem que eu e as montagens e os carros, eu não. Não. Não tenho muito jeito, mas, uma coisa é certa. Se calhar, vamos primeiro montar esta, para ver como é que fica. E se conseguimos arranjar maneira de montar esta, mais que não seja, para darmos uma volta e ouvirmos o espirro de uma e o espirro de outra. Ok? Esta aqui, curiosamente, também são 38€. Tanto uma como outra, são 38€. Esta, 30 PSI's. Esta, 35 PSI's. Elas são de tamanho diferente. Esta parece-me bem mais resistente e bem mais robusta. Mas, parece-me que, para fazer o espirro, vai precisar meter aqui um bocadinho mais pressão, que ela é mesmo muito forte. Enquanto esta aqui, eu já consigo, aqui, empurrá-la. Se bem que conseguimos afinar aqui a resistência. Mas, esta, acho que vai fazer aquele espirro mais suavemente. E este deve ser mais aquele... Só quando está lá em cima, porque esta, eu nem consigo, má friends, nem consigo mexer. Zero. Não consigo mexer. É mesmo bastante forte. Esta aqui, não. Esta aqui, a gente dá um toquezinho e ela mexe bem. Se bem, como eu estava a dizer, dá para apertar aqui a mola e ela fica mais resistente. Malta, eu vou deixar na descrição o link das duas dump valves, para vocês escolherem. Esta aqui, 38€, mais pequena e direcional. Esta aqui, os mesmos 38€, aguenta mais 5 PSI's e o espirro é 360. Mas, ainda não montei, mas parece-me que esta vai espirrar mais suavemente do que esta. Esta deve ter um espirro mais forte e mais lá em cima. Esta mais fraco e mais cá em baixo. Lembrando, isto sou eu a tentar explicar o que não sei explicar. Porque eu não sou mecânico. Se fosse mecânico, trabalhava nos carros. Mas, pelo que eu tenho visto e quais é o que eu vos posso explicar. De qualquer maneira, eu vou deixar na descrição o link do material, para vocês verem mais especificações, mais coisas que vocês queiram saber. Que eu não disse aqui, vai estar tudo na descrição. Lembrando, o material todo da Max Spinning Roads. Vocês podem, destes 38€ cada uma, podem ainda tirar o código de desconto, que vai estar também na descrição. Vai meus postos, fiquem bem. Um grande abraço e um grande... F discutiu Fui 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 Tchau.